Olha a bronca aí, após vários pedidos do povo, eu estou no bairro Neco Aragão, em Santa Cruz do Capibaribe. Porque tramita na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, um projeto de lei do Executivo que visa adquirir um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal para realizar a pavimentação de várias ruas da cidade. E acordo com esse projeto de lei, aproximadamente 100 ruas serão beneficiadas. Duas ruas do bairro Neco Aragão estão entre as ruas desse projeto. E eu voltei ao bairro Neco Aragão para conhecer de perto a situação de algumas ruas que ficaram intransitáveis durante esse período de chuva, por conta dos buracos e de muita lama. Inicialmente, vou conversar aqui com o senhor Erivan, que é morador da rua José da Silva Neves. Senhor Erivan, o senhor mora há quanto tempo nessa rua? Faz um ano que eu estou residindo aqui nesse bairro e tenho visto aqui nesse bairro muitas ruas que estão sendo muito atingidas por períodos chuvosos aqui. E seria bom se as autoridades tomassem providência, porque é terrível aqui quando chove, a gente enfrenta muitos obstáculos. As motos passam aqui deslizando, pode causar até acidentes por causa do lamaçal. Quando chove, como fica à frente da sua casa? É, fica um absurdo, né? É, o lamaçal é muito grande e as pessoas têm que se desviar por outras ruas porque não conseguem passar por esse setor aqui, né? O poder público sempre faz a manutenção, passa a máquina nas ruas que são emburacadas? É, Jota, a gente passa muito tempo para eles fazerem as ruas, porque está sendo um bairro praticamente abandonado, né? Pela autoridade constituída. Então, a gente queríamos que essa autoridade tomasse uma providência, né? Porque, infelizmente, a gente coloca alguém no poder público esperando algo que venha nos beneficiar, né? Mas, infelizmente, deixa a desejar, né? Na Câmara de Vereadores aqui da cidade está em movimento a votação de um projeto de lei. Na verdade, é um empréstimo que o Poder Executivo está tentando para calçar aproximadamente 100 ruas na cidade. E a informação é que tem duas ruas aqui do bairro Neco Aragão que poderão ser contempladas se esse empréstimo for aprovado. É, gostaríamos que fossem mais ruas, né, nesse bairro, porque um bairro desse tamanho, né? Com duas ruas, né? Porque essas ruas aqui praticamente só tem as ruas calçadas nos pedacinhos da caixa, né? Vamos conversar com mais um morador da rua José da Silva Neves. É o mototaxista Francisco. Quando chove, a rua fica praticamente intransitável, né? Sim, sim. Aqui, ali, a avenida que dá acesso ao Santo Agostinho, quando chove, alaga tudo e causando assim mais buraco e intransitável. Vale ressaltar que os problemas aqui no bairro são problemas antigos. São problemas antigos, sim. São problemas antigos. A nossa equipe de reportagem registrou o momento que uma máquina estava fazendo o recapiamento da avenida Eunice Aragão Neves, uma das principais ruas aqui do bairro Neco Aragão. Inclusive, a avenida principal, onde tem a associação dos mototaxistas, uma escola e vários estabelecimentos comerciais. Aqui, bem em frente, vou conversar com o morador, o Fabinho, que é comerciante, inclusive tem um espetinho. Fabinho, quando chove, muita lama, né? Bom dia, Jota. Muita, muita lama, muita lama mesmo. Olha, tá tão sério aqui o pessoal, os moradores, estão pagando a máquina para tirar de frente das casas aqui, para poder botar os carros na garagem. É mesmo? É verdade. Olha, pode olhar ali, filmar ali, tem terra ali, tem terra ali do outro lado ali que o pessoal estão tirando. O rapaz já quebrou o caminhão dele aqui já duas vezes para botar o carro dele aqui. O pessoal que mora aqui vizinho, ninguém está conseguindo botar os carros na garagem. Aí estão fazendo a mesma coisa, olha, que nem você também está flagrando aqui agora, a máquina fazendo a mesma coisa. E, né, essa rua no papel é calçada, mas na prática mesmo, olha o que é, como é que é, entendeu como é que é. Então, já colocaram barro aqui dias antes. Já tem uns dois, três semanas mais ou menos que colocaram essa mesma, esse mesmo barro aqui, ficou o carro sério aqui. Aí estão colocando novamente, estiou agora, né, estão botando novamente. Quando começar a chover, vai ficar a mesma coisa. Essa avenida aqui no papel é calçada, né? E é? É, na realidade no papel é calçada, mas na prática mesmo é isso daí que você está vendo. Ainda na avenida Eunice Aragão Neves, vou conversar com o Arruda, que é comerciante, dono de um armarinho. Está revoltado com a situação que está na rua, né? Com certeza, aqui é um descaso, é um descaso, uma rua que tem escola, tem associação de mototáxi, eu tenho meu comérciozinho aqui. Os clientes chegam, não podem comprar, né? Fica, eu mesmo não pude imputar meu carro para dentro de casa, estou sem sair. O pedaço em seco que ficou foi isso aqui. Aqui onde vocês estão, atola, é uns 20 centímetros, os ônibus atolando aqui, dessa semana dois ônibus, ficou patinando aqui. E é uma dificuldade total, não tem condição não. Aqui ou calça, ou não, para colocar esse barro aqui, esse barro aqui só é transtorno para a gente, é intransitável a rua, não tem condição não. Inclusive tem uma máquina fazendo recapiamento e colocando barro aqui na rua. Oxê, é um barro que, é um sabão, ele seco, é a maior poeira do mundo. O estabelecimento aqui, o cabelo leva a mercadoria, leva a poeira junto, os clientes sabem, né? Sabem a dificuldade. E quando é na chuva, ninguém anda, fica travado. A informação é que tem um projeto do Poder Executivo, um empréstimo para ser votado na Câmara de Vereadores aqui da capital da Sulanca, para a Prefeitura calçar aproximadamente 100 ruas aqui na cidade. E eu fiquei sabendo que tem aproximadamente duas ruas aqui do bairro Néco Aragão que vão ser calçadas, inclusive essa. Seria bom que esse empréstimo fosse votado e aprovado para que essa rua fosse calçada para amenizar o sofrimento desse povo aqui, né? Com certeza. Como é que o cabelo vota, que eu soube que votaram contra, como é que vota contra um benefício da população? O vereador pediu visto, né? É, como é que pode um negócio desse, hein? Eu não sei o que é que passa na cabeça, porque isso aqui beneficia a rua, homem. Tem pai de, olha, tem o pessoal que leva as crianças para a escola, tiveram que passar para outra rua, a gente só vendo. Caiu aqui, teve até professora mesmo aqui, já vi caindo aqui na moto, pai atolando com criança, chinela. Aqui tem saneamento e encanamento de água? Não, só tem saneamento. O caninho da água, se colocar água aqui, se calçar vai ter que colocar os canos de água, como é que pode? E é uma avenida, né? É uma avenida. É uma vergonha, homem. Esperar que o poder público amenize o sofrimento desse povo. Com certeza, é o que a gente espera, né? Que a gente vota no homem para ter um retorno. Mas a gente tem isso aí, ó. Uma dificuldade. Eu não sei o que fazer, mas não. Então tá aí, essa reportagem falando sobre a situação de algumas ruas aqui do bairro Necuaragão, em Santa Cruz do Capibaribe. Com imagens de Eduardo Brito, J. Lima, o comunicador da verdade.